Nos próximos capítulos de Flor do Caribe, Cassiano e Alberto se encontram. Alberto não aceita a proposta do galã, sem dó e piedade ataca. O que será que vai acontecer? Deixe nos comentários a sua opinião. Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer, mas antes clica no botão gostei, é muito importante para nós. Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita. Aproveita e me conta de que cidade você está assistindo. Cassiano descobre que o Alberto subornou Silvestre para implantar explosivos na mina. O próprio mineiro que abriu o bico e entregou todos os planos bombásticos do vilão. Cassiano vai buscar um brinquedo de Laurinha na mansão. Com a ajuda de Zuleika, se infiltra no castelo do nazista. O neto de Dioniso acorda assustado e de um pesadelo. Dará de cara com o piloto de avião, ao pé da cama. O que você ainda quer aqui? Quero saber, o que você prefere, Alberto? Me deixar em paz ou entregar-se à polícia pela explosão da mina? Você é ridículo, Cassiano. Você não perde essa mania de agir correto. Parece um pateta. Isso me dá nojo, sabia? Será que você não entende, Alberto? Que ser amigo é muito melhor que ser inimigo? Pelo amor de Deus! Você não veio até aqui para fazer eu rir. Não é possível. O que foi que ganhei? Sendo seu amigo, nada. Só perdi. Aos poucos você tirou tudo que era meu. Desde pequeno foi assim. Com a Esther, foi assim. Quem era você, Cassiano? Você não era nada. Você era só um pobre moleque da Vila dos Ventos. E quanto que você queria era ter o meu status. Consegue perceber? Você dedicou a sua vida para me destruir, Cassiano. Alberto, você que tentou me matar várias vezes. A última foi a explosão da mina, que eu me safei. Aí você tentou de novo. Eu tenho testemunha disso. Eu podia muito bem te entregar para a polícia. Mas não vou fazer isso, porque eu não sou igual a você. Não teria prazer em ver você atrás das grades. Cassiano, que é uma boa que você é. Que coração bom que você tem. Você é uma pessoa maravilhosa. Não tem arma, Cassiano. Nenhuma. A não ser essa cara inocente em que você se esconde. Queria que a Esther visse o quanto você é hipócrita. Porque você não morre, desgraçado. Nem te bater mais eu tenho vontade, Alberto. Sabe por quê? Eu tenho pena de você. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não se mete mais na minha vida. A única coisa que eu quero nessa vida é ser feliz com a mulher que eu amo. E criar o meu filho. Criar a sua filha também. Em harmonia. Portanto, para com a alucinação. Para de encher meu saco. Aliás, você só vai poder ver a sua filha uma vez por semana. Mesmo assim, avisando com 24 horas de antecedência. As visitas vão ser sempre acompanhadas pela dona linda aura. Entendeu? Você não tem mais nada para tirar de mim. Conseguiu tirar tudo, Cassiano. Fora daqui, Cassiano. Onde foi que eu errei? Eu fui seu amigo. Fui seu camarada. Você sempre me traiu. Alberto, pelos bons tempos que tivemos no passado. Eu lamento muito em ver você neste estado. Neste estado que você está. Eu lamento muito. O que será que vai acontecer? Deixe nos comentários a sua opinião. Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos. E clica no botão gostei. E clica no botão. Até a próxima. Pronto. Até a próxima. E clica no botão.